Como fazer milho verde Em uma panela de pressão grande, coloque as espigas limpas Acrescente o açúcar Tampe a panela E cozinhe por 20 minutos Desligue o fogo e espere a pressão sair Retorne ao fogo e acrescente o sal Cozinhe por 10 minutos Desligue o fogo E sirva-se com manteiga e sal Obrigada por assistir, inscreva-se no canal e siga as redes sociais Até mais!